De areia branca, teus pés irão topar E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante As luzes e o colorido, que você vê agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente Você só deseja agora, voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso, chegando num sorriso Pisando a areia branca, que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante De ficar mais um instante Oh, only you Can make the darkness bright Only you and you alone Can thrill me like you do And to fill my heart with love For only you Only you Can make all this change in me For it's true You are my destiny When you hold my hand I understand The magic that you do You're my dream country My one and only you Oh, only you Can make all this world seem bright Only you Can make the darkness bright Only you And you alone Can thrill me like you do And fill my heart with love For only you For only you When you hold my hand When you hold my hand I understand The magic that you do You're my dream country You're my dream country My one and only you You're my dream country You're my dream country You're my dream country You're my dream country A big door 国 universal I ownership What if you ever thinking I say that I will love you Over to me I will love you Every day each day I will love you Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Na minha espera de viver